A CIDADE NO BRASIL 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 Para as homens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carco, 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 Sipo, ticu, ticu! Quem és-se tu? Já não sei. Se ao menos recuperasse o meu tamanho. Para que queres ser maior? Se queres ser maior, tens de saber que o lado de um cogumelo te fará crescer, e se comer um outro lado, ficará-te na altura de queda. Ali se comeu um pedaço de um das lajes de um cogumelo e começou a crescer, até ficar mais alta que as áreas. Depois de várias experiências, conseguiu finalmente recuperar a sua estatura normal. Mas foi por pouco tempo. Alice voltou a ser pequena. Estou cansada deste mundo de loucos. Vou procurar o caminho de regresso a casa. Mas estou perdida. Que caminho vamos fazer? Estou cansada. Mais tarde, Alice encontrou um gato. Ah, que susto! Cristo! Não te assustes. Eu só quero ajudar a encontrar o caminho para casa. Deve-se a dizer. Obrigada! Tenho cuidado. Todos aqueles que encontrares com o caminho são loucos. Entretanto, Alice chega à gata da web. Onde está o seu primeiro louco? Onde está o seu primeiro louco? Ah! Uma festa! Gosto disto. Talvez estes não sejam tão loucos. Olá! Queres uma chave de chá? Chá? Gosto de chá. É uma festa de aniversário? Aniversário? Não! É uma festa de desaniversário. Aqui o tempo parou. São sempre seis horas da tarde e a hora do chá. Queres uma chave de chá? Então? Mas o chá não tem chá? Queres chá? O chá não é chá. Como é que esta não é de aniversário? Vou escatar, vou escatar. Este relógio parou outra vez. Deixem-me ver. Claro! Falta-lhe um pouco de açúcar, chá e manteiga. Já está. Agora sim! Estragaste-o completamente. A sério? Não faz mal. Toma-me chá ou não é de chá? Quantas queres de açúcar? Dez? Doze? Mas eu não quero chá! Tenho pressa! Tenho pressa! Não aguento mais! São mesmo todos loucos! Espere, Sr. Coelho! Sr. Coelho! Apesar de Alice ter corrido à procura de um coelho branco, esse tinha voltado a desaparecer. Estava de novo perdida. Oh, não! Estou perdida! Mas que lindo jardim! Jardim da Rainha de Copas! Hum, talvez por aqui encontre o caminho para casa. Vou tentar. Será que a Rainha me pode ajudar? Alice continuou a caminhar pelo jardim e encontrou um baralho de cartas que pintavam-lhe encarnado ou lusado de flores brancas. A Rainha! A Rainha! A Rainha! Sua vez está! A Rainha de Copas! 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 Caterpillar, 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 Caterpillar Tickle tickle on my arm